A equipe de força de comando, em homens, pelo bairro Perigel, que só precisou do indivíduo, que ao perceber a presença da equipe, imediatamente depois do farajinho para o mar. Imediatamente foi realizado o circo, a detenção do mesmo, e após a construção pessoal, foi localizado, todo esse que eu venci aprendi, aproximadamente 150 trouxas de substância análoga à maconha, 150 trouxas de substância análoga à pasta básica, bem com aproximadamente 40 trouxas de substância análoga à pasta básica e cocaína, bem com duas delas de pasta básica e mais uma porção grande de maconha. Apo contínuo, o mesmo foi conduzido ao pé adequado para as proteínas caídas. Morçam! Morçam! Vem. Aqui. Por aqui. Eu vim aqui para o sacado. Várias dirigências ali. Um espaço para o vento. Essa é uma entrada. Um espaço para o dinheiro. Uma cunha. Passa a passo. Cocaína. É a força, é a força!